Se você quer trabalhar com o mercado financeiro, trabalhar dentro de um ambiente de hospital, na área de saúde, se você quer trabalhar em qualquer área, a administração é o seu curso. A administração é um curso geral que pretende que você conheça cada uma das partes de uma organização, seja ela uma organização pública, seja ela uma organização privada, você acaba sendo o gestor de todo um processo. Administrar significa conhecer do mercado financeiro a pessoa, você estuda psicologia, você estuda matemática, então administrar acaba sendo uma área super generalista e te permite também migrar para outras áreas. Você é muito bom em matemática? Vai para o mercado financeiro. Você é muito bom com pessoas? Vai para uma área comercial ou uma área de marketing. Então é um curso que pretende que você tenha uma visão de mundo, uma visão aberta, e essa visão te permite escolher cada uma das áreas pela tua afinidade e você se torna um profissional, um profissional que pretende trabalhar várias áreas. Administrar é isso, administrar é saber fazer bem, aprender técnicas, ir com coragem, com garra, ter o que dizer para o mundo. A gente costuma dizer que o administrador é aquele que tem alguma coisa para dizer para o mundo. O que você acha de estudar num curso que já formou mais de 5 mil profissionais? Esse é o curso de administração da UCP. É um curso que vai te dar uma carreira muito sólida, onde você vai estudar durante 4 anos, durante 8 semestres, no horário noturno ou então no ensino à distância, que permite que você tenha flexibilidade e consiga conciliar o seu horário de trabalho com os seus estudos. Além disso, você vai estudar disciplinas desde os fundamentos de gestão até ser um diretor em um dos nossos simuladores empresariais. Esse é um diferencial que o nosso curso tem. Além disso, você vai estudar disciplinas como gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão de operações, gestão de processos, gestão de projetos. Se você quer abrir o seu negócio, nós temos disciplinas de inovação e empreendedorismo. Se você tem vontade de abrir um negócio no comércio eletrônico, mas também temos disciplinas ligadas à gestão na área da internet. Então, você vai estudar gestão de negócios eletrônicos, você vai estudar marketing digital e tudo isso de uma forma onde você alie teoria e prática. São métodos que utilizam amplamente todas as tecnologias e metodologias mais modernas. Eu estou aqui com o professor Humberto Medrado e ele vai falar para nós sobre mercado de trabalho. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui para falar sobre o nosso campo de atuação da administração, que é um curso que nos fornece uma formação muito abrangente dentro das suas áreas de especialização, basicamente dentro de recursos humanos, logística e produção, finanças e marketing. É um campo de atuação que tem um amplo mercado de trabalho, é um mercado de trabalho muito grande para o gestor como um todo. Esse gestor pode atuar dentro de várias áreas, dentro das organizações, sejam as públicas ou privadas. Com a administração e planejamento estratégico, ele pode atuar especificamente na área financeira, ele pode atuar em recursos humanos, propriamente dito. Ele pode atuar como gestor de processos, na área de projetos. O curso de administração também oferece uma forte base em tecnologia de informação, processo decisório. O nosso aluno formado pela Universidade Católica de Petrópolis pode atuar também na área de auditoria e consultoria, na área contábil, enfim. O leque é infinito. Venha conhecer a gente, venha conhecer o nosso curso de administração, venha conhecer a Universidade Católica de Petrópolis. Então, gente, eu estou aqui para falar sobre os diferenciais da UCP. Por que você deve vir estudar aqui com a gente, estudar administração em especial? Porque aqui a gente tem um corpo docente formado por mais de 90% de mestres, de doutores. São profissionais que são atuantes no mercado de trabalho, prestam consultoria. Então, estamos aqui para ajudá-los nessa função, nessa missão, e saírem daqui com muita bagagem, muito conhecimento. E os nossos alunos de administração também podem ser envolvidos nos nossos projetos de pesquisa, projetos de pesquisa de iniciação científica. Além de tudo isso, a gente está reativando a nossa empresa Júnior. Ou seja, é uma belíssima de uma garantia de você aqui, enquanto estiver trabalhando com a gente, também conseguir se encaixar no mercado de trabalho. E esse é um diferencial inigualável. Além disso, durante todo o curso, nós da UCP, nós temos várias parcerias com empresas. Por exemplo, a gente tem parceria com o SEBRAE, com o Conselho Regional de Administração. E isso também é um diferencial extremamente importante. Então, o que você está esperando? Vem para cá! Gostou do nosso curso? Quer saber mais? Venha tirar suas dúvidas com nossos professores, alunos e ex-alunos. Só não se esquece de se inscrever no formulário que está disponível para você aí. Não perca essa oportunidade!